Música Localizada na região do Ceridó, a cidade tem em seu nome referências ao tradicional encontro de cavalheiros que disputavam corridas de cavalo lado a lado pegando parelha. A ocupação dessas terras se deu no ano de 1688 pelo bandeirante Domingo Jorge Velho e hoje Parelhas é uma das cidades mais desenvolvidas da região Ceridó. Música Música O planalto dessa região, chamado Planalto da Borborema, oferece grandes possibilidades de execução a pé, de bicicleta e de carro ou até mesmo a cavalo. Em seu cume existem belos lugares de vista, entre elas para pôr do sol e em determinados períodos do ano, a prática de parapente. Pessoal, Parelhas não é só rica em paisagens deslumbrantes, né? A sua economia também é muito vasta. A começar pelo século XVII, com a agropecuária, logo após veio o ouro branco, o famoso algodão, né? Que a gente conhece. E também foi conhecida como a capital da telha. Mas hoje, o que está em evidência são as mineradoras. A gente está aqui em uma exploração de minério, que é muito bonito. E não dá para ter ideia, né? Que aquela rocha ali pode se transformar no granito que vai para a sua casa. Música Chegamos ao sítio arqueológico Mirador. E aí, né? O que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar um dos principais painéis de pinturas rupestres do Nordeste, com 15 metros de altura por 40, que é da tradição Nordeste e sub-tradição Seridó. Muito bem. A gente já se abasteceu, tomou uma aguinha. O sol está de rachar. Rachando. Mas bora. Vamos embora. Música Gente, a subida aqui, eu vou te falar, viu? É massa. Parei aqui para descansar um pouquinho, mas ainda tem muita subida pela frente. E aí, bora? Música O sítio Mirador em Parelhas é um dos muitos abrigos rochosos, nos quais foram pintadas figuras por parte de grupos de caçadores pra estouros. Música Meus viajantes, chegamos aqui em um dos maiores painéis do Nordeste de pinturas rupestres, né? Sítio Arqueológico Mirador. Rapaz, esse lugar é bonito, viu? De verdade. Além da vista aqui, né? Da barragem do Boqueirão, a gente tem esses painéis de pinturas rupestres. Muito bacana mesmo. É, ele tem uma importância muito grande. Na década de 80, houve umas escavações aqui e foi achado um fóssil de uma criança indígena. Através do Carbono 14, que eles fizeram pra ver a datação desse fóssil, mas não no fóssil, e sim no que foi encontrado ao redor dele. Que foi colares, conchas do mar, aquelas pequenininhas, tudo aqui. Então chegou a data de 9.410 anos do presente atual, pra trás. Caramba, muita história, né? Exatamente. E aqui a gente pode observar algumas ações, né? Inclusive deles, nas próprias pinturas, nas próprias gravuras. Isso, aqui é a tradição Nordeste e a tradição Seridó. Aqui chama-se mirador, porque era um canto de contemplação deles, onde eles se abrigavam, não eram moradia. Se protegiam das tribos rivais, e eles tinham toda essa visão que a gente tá tendo aqui. E os painéis, o painel, ele retrata o dia a dia deles. Então tem cena de caça, tem cena de rituais, de dança, de, a gente pode dizer assim, de velório, de enterramento. Animais. Justamente, já que aqui foi constatado que é um cemitério indígena também. Nossa. Então tem toda essa importância. As pinturas que estão aqui, também tem ligação com as pinturas que tem São Raimundo Nato no Piauí, aqui em Carnaúba também. Encontro, ali não é um lugar tão distante, tem essa semelhança. É, eu acho que ainda não encontraram essa explicação, né? Uma distância tão grande e tem essa conexão. Exatamente. Quem não conhece o sítio arqueológico, tem a possibilidade de vir pra cá com guia, com o Bora. Com a Bora. O ideal é você fazer sempre uma visita guiada e não vir de qualquer jeito, porque a gente já tem exemplos de pessoas que vieram. E acamparam, que aqui é proibido, isso aqui é uma área preservada pelo IPHAN. O IPHAN preparou toda essa estrutura em 2013 e entregou à prefeitura. Então quem é o responsável legal é a prefeitura, pra manter isso aqui tudo. Recentemente veio um trilheiro, ele acampou e fez essa fogueira aqui, que não pode ser. Lembrando que aqui não pode acampar, ele fez a fogueira e embaixo dá a cintura do peixe. Gente, pois é, né? É muito irresponsável. É um mau exemplo. Lembrando também que você tem que fazer uma fogueira, tem que ser em um lugar apropriado, porque a gente está em um período de seca, né? Nessa época não é ideal você fazer uma fogueira. Tem que ter um foco de incêndio pode acontecer e assim, você vai orientando as pessoas e quero que você convide, faça um convite aí pras pessoas que não conhecem, virem pra cá olhar tanta beleza. Então, nós estamos a 244 quilômetros de distância da capital do nosso estado, Natal, Parelhas, Rio Grande do Norte, conhecida como Capital da Telha, Cidade Sorriso do Seridó, o Berço da Música. E temos também esse lindo painel de pinturas do peixe, pra quem admira e gosta de saber de onde veio e pra onde vai, é conhecer no passado que a gente pode trilhar o nosso futuro. A gente tem que ter informações. Fazemos parte também do Geoparque Seridó, que o Geoparque Seridó são compostos por seis municípios, Serro Coral, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, Carnaúba e Parelhas. Muito bem. Se quiserem nos visitar, procuram agora, que a gente proporciona a aventura que lhe convier. Música 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 Cultura e tradição também fazem parte da realidade de Parelhas. Estamos em uma comunidade quilombola, aqui do município, e encontramos a Preta e o seu Zé de Bio. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Destinos do RN. Então, Preta, fala aí um pouquinho pro pessoal de casa. Eles têm uma curiosidade, né? Como é formada essa comunidade, a história que tem por trás disso. Queria que você falasse um pouquinho pra eles. Olha, o que eu posso falar é relatos de pessoas mais velhas, aqui da comunidade. Eles contam que a comunidade se deu a origem através de uma negra, que vinha fugida do prédio, juntamente com seu pai e suas duas irmãs. E chegando aqui próximo, aqui no Maracujá, aqui próximo à Parelhas, esse pai com as suas filhas foi acolhida numa fazenda, o dono chamado Coronel Bujão. E daí, eles deram dormida pra esse pessoal, e logo ao amanhecer, o pai, Tereza, muito agradecida ao Coronel, deu Tereza com uma forma de agradecimento pra esse Coronel. Então, Tereza ficou nessa fazenda, e com o passar do tempo, esse Coronel doou esse pedaço de terra, que hoje é conhecido como Boa Vista dos Negros. É uma comunidade que já existe há mais de 300 anos. Sem mais ou menos uma ideia de quantas pessoas vivem aqui? Hoje, uma faixa de 140, 150 pessoas. Claro que essa população é bem maior, mas devido antes, né, pela dificuldade que esse pessoal, né, que a comunidade enfrentou, né, algumas pessoas teve que se deslocar daqui da comunidade pra procurar melhorias de vida, né. E graças a hoje, algumas pessoas que saíram da comunidade estão retornando à comunidade, né, porque cada dia a comunidade se desenvolve, né, e cada dia as pessoas procuram, né, tem uma vida melhor do que os nossos antepassados tiveram. Ora, eu queria saber de vocês dois, se tem orgulho de fazer parte dessa história, de fazer parte dessa tradição? É, só uma ideia, eu tenho orgulho. Tem muito, né? É bom deixar o legado pros netos, pros filhos. Mas eu levo a morrer e os nossos antepassados não vai ficar caindo. Com certeza. Eu sempre falo, e assim, que a dança dos montões, essa nossa cultura, quando se fala nela, tá falando da nossa história. Tá falando de uma história de um povo de luta, de resistência, porque esse povo daqui tem tudo isso, né, porque é uma comunidade, como eu te falei, que já a gente já vai 300 anos. Pessoal, se vocês acham que acabou o programa, nada disso, viu? A gente vai pra um breve intervalo e na volta tem mais destinos do RN. Volto já já. Mua! 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 Vem você também fazer parte da maior área de lazer do URN, Pargos Clube do Brasil, Praia de Muriú. Piscina com cascata, bar molhado, tirolesa, kamikaze, esquibunda, passeio a trilha, passeio ecológico, bar, restaurante e muito mais. O famoso balde maluco. Vem você também fazer parte da nossa família. Pargos Clube. Diversão em família. Conforto e qualidade no atendimento você só encontra aqui, na Cirúrgica Bezerra História. Foi pensando no conforto e na comodidade dos nossos clientes, que a Cirúrgica Bezerra História inaugurou mais uma loja pertinho de você. Ficamos aqui, na Avenida Prudente de Moraes, 3413. Noite fria, fogueira acesa, sob a luz do luar. Viemos até Parelhas, não só mostrar as belezas naturais, mas também os artistas que tem neste lugar. Viemos fazer uma noite especial para você, telespectador, que está assistindo o Destinos do URN. Um sarau lindo, com muita música, muito forró bacana, que você também vai gostar bastante. A nossa primeira atração da noite é a Orquestra Sanfônica de Parelhas. Sou filho deste sertão, das breias do Ceridó. Cultura o meu xodó, poesia é minha paixão. Minha identificação é neco do acordeon. Na arte eu trago o dom de mostrar a simplicidade, Trazendo a identidade de um lugar para lá de bom. A poesia que eu faço vem de um mundo encantado, Onde poetas afamados rastejam sobre meus passos. Não deixo o verso em pedaços, nem sem metrificação. Quem o lê sente emoção e quem escutar se vicia. E eu sou a voz da poesia, divulgando o meu sertão. Sou tudo e sou nada. Sou o fim e o começo. O direito e o avesso, a tarde e a madrugada. Sou um passo na caminhada, sou a fome e sou o pão. Sou a calma e sou a explosão. Sou tristeza e sou alegria. E eu sou a voz da poesia, divulgando o meu sertão. Um, dois, três. E eu sou a voz da poesia, divulgando o meu sertão. E eu sou a voz da poesia, divulgando o meu sertão. E eu sou a voz da poesia, divulgando o meu sertão. E eu sou a voz da poesia, divulgando o meu sertão. Amém. 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 Com vocês, Fila Harmônica, 11 de Fevereiro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, quatro. Um, dois, três, 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 quatro. Pois é, gente. Aqui tem artistas belíssimos com músicas belíssimas e a nossa terceira atração da noite é a Orquestra Violões de Parelhas. E aí, vamos de música? E aí, vamos embora. Um, dois, três, quatro. 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 Pargos Clube do Brasil, praia de Muriú, piscina com cascata, bar molhado, tirolesa, kamikaze, esquibunda, passeio a trilha, passeio ecológico, bar, restaurante e muito mais. O famoso balde maluco. Venha você também fazer parte da nossa família. Pargos Clube. Diversão em família. E agora eu vou tocar uma música composta por mim. Pelo poeta Rainilto de Sivoca e o poeta Daniel Francisco. Eita saudade. A gente peleja pra ir embora, mas quando vai a saudade de voltar é grande. Ei, parelha. Confesso que eu não queria, pois se eu saio um dia, eu fui pensando em voltar. Meu peito sempre chora toda vez que eu vou embora, dá vontade de ficar. Meu peito sempre chora toda vez que eu vou embora, dá vontade de ficar. saudade, saudade, saudade. A saudade fez o ninho no peito do passarinho que só pensa em regressar. Saudade, saudade. A saudade fez o ninho no peito do passarinho que só pensa em regressar. Beber água no gargalo, Viu o sino no badalo, Doar na procissão. Teve parelha se ausenta, A saudade faz o aumento de fome no meu coração. Teve parelha se ausenta, A saudade faz o aumento de dentro do meu coração. Saudade, saudade, da saudade O ninho no peito do caminho que só pensa em regressar Saudade, saudade, da saudade Fez o ninho no peito do passarinho que só pensa em regressar Bora, velho X, como disse o poeta Inspirado na cidade chamada Paris Sinto orgulho da minha linda terra Do lugar que nasci e fui criado Um torrão tão bonito e abençoado Da minha tristeza sincera E o sol que desponta lá na serra É o cartão mais bonito da cidade De um povo que tem dignidade De lutar na fabricação de telhas Cada letra do nome de parelhas Pesam mais de um arroba de saudade Uhul! Gente! Arrasou! Esse daqui é o projeto Arte na Casa E artistas parelhenses, já é que chama Parabéns! Parabéns de verdade! Para fechar com chave de ouro Vamos falar com a voz de experiência Pois é! Adonis Antônio, tudo bem? Boa noite! Tudo bem, Bia! Seja bem-vindo ao Destinos do RN Você que é empresário, é cantor, é tudo Só não faz chover Só quando tem nuvem, dá uma olhada assim Pegue para vir Pois é! A satisfação é toda minha, Bia Está no Destinos do RN A gente nasceu e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu ouvi desabrochar, ser desejada Uma joia comissada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregavam a paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair com tantos passos Me sentindo tão sozinho No peito o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado num verso Ela disse meu amor eu confesso Tô casando mais um grande amor Da minha vida é você É, 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 é. é, 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 é